Galera, aqui quem fala é a Dedê Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E que babado, confusão, gritarei golpe? Foi esse que roubou o coxa, mais, gente. Que foi dar uma olhada e não achei. Mas minhas tituquinhas me avisaram sobre, vou ler alguns comentários. Uma tituquinha me mandou no privado, Dedê. Que houve com a hoje? Não entendi, foi golpe. E eu, ainda vou ver. Depois eu voltei e falei, não achei o vídeo, que eu cacei e não achei. E outra tituquinha, vixe Dedê, ô gente, levou um golpe de uma pessoa que parece ser amigo dela. E eu, eita. E outra tituquinha, a nossa imagem acabou de postar um vídeo dizendo que está sem dinheiro. E que levou uma rasteira de uma pessoa da internet. Por isso, na viagem, estava mal-humorada. E outra tituquinha, ela fala coisa com coisa. E não explicou que golpe ela levou. Até serviria de alerta. Mas não, só diz que precisou vender o celular pra comprar as passagens pra fazer uma prova em Fortaleza. Pois é, gente, pois é. Minhas tituquinhas me falaram por alto. Então, Dedê foi lá correndo ver o vídeo. E não é que a Ugemá charregou, gente, pediu pra sair. Não, não faça isso não, fiá. O meu lado fofoqueira ficou agoniado. Tá entendendo? Pois é, gente. Não pode, não pode apagar a dita fofoqueira, velha. Que popota é esse? Aí, gente, quando fui pesquisar o nome dela, apareceu o vídeo da minha colega polêmicas dos youtubers. Ainda bem que ela postou esse vídeo, porque aí a Dedê tá entendendo. Ficou por dentro um pouco do assunto, gente. Pelo que a minha colega falou, não é mesmo. Ainda bem que ela gravou, né, pra Dedê saber do papado. Não. Fui caçar no Instagram, fui caçar em tudo. Tu sabe, dá até coceira pra saber da fofoca. Fico até doida. Tô doida, tô doida, tô doida. Pelo que a minha colega falou, gente, as minhas meninas estão falando é sobre, né, o vídeo seria sobre o telefone que ela teve que vender. E parece que ela tomou um golpe de uma influencer, né, que o telefone dela, que ela comprou por 9 mil, teve que vender por 4 mil. Mas ela não explicou muita coisa, não. E muita gente ficou sem entender como deixei nos comentários. Mulher, primeiramente, pra abrir um vídeo, tu tem que falar uma coisa clara. E quem foi esse influencer que te deu o golpe? Aí regou com medo? Será que a pessoa viu o vídeo e foi falar contigo e tirou a satisfação? Pois é, gente. Só sei que o vídeo não está no ar e foi tirado antes de eu ver ver se pode uma coisa dessa. Oxemaster, Oxemaster, não pode, hein. Tem que ter que ver o vídeo primeiro. Passada. Então é isso. Oxemaster está cheia de dívidas, tomou um golpe. Porque ela já falou que está lascada em dívidas. Por isso que estava toda nervosa, falando que o povo quer ver ela lascada. Mas não, ninguém quer ver você lascada. Ela estava bem irritadinha lá nos stories. Ah, agora eu vi que o papato foi forte, gente. Pelo que parece, tomou um golpe. Tinha uma influência, deve ser conhecida, né, mas... Pelo jeito. Arregou, pediu para sair. Bora ver se ela vai postar novamente. Vai ter a cara de postar novamente. Ou vai deixar o público e a fofoqueira aqui chupando o dedo. Sem saber o real do babado, confusão e gritaria. Passada engomada. Então é isso, tchuchuquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo nova? Continuem aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.